E aí galera, tá um trânsito aqui galera, tem dois ônibus aqui ó, tamo quase chegando hein, um monte de vez de Minas Gerais hein, tem uns vales tremendo aqui hein galera, tem dois ônibus aqui que não tá osso hein, não tem como você ultrapassar porque é muita curva, você não tem visão pra frente, então tem que ter paciência e devagarzinho, faz parte. Onde são os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir, se se levantarem já não estão aqui. Eu tenho um Deus, que é um Deus o impossível E me deu força, saiu do meu coração Me levantou e me deu um rio pra mim Deus o meu Deus, ele trouxe minhas mãos Eu tenho um Deus, que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o poder em amarecer É o meu Deus Eu tenho um Deus, que foi crucificado antes de me confiar A fio da sepultura, a fio da sepultura, nada vai me parar Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Onde são os que se levantaram pra me alcançar? Onde são os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram e me disseram que eu não iria conseguir Se levantaram e já na escada, eu tenho um Deus Que é um Deus o impossível E me deu força, saiu do meu coração E me levantou e me deu o livramento E me deu força, saiu do meu coração E me deu força, saiu do meu coração E me levantou e me deu o livramento E eu nem sabia o que eu chorava E eu nem sabia o poder em amarecer E eu, meu Deus Eu tenho um Deus, que foi crucificado Ele sabe por mim A fio da sepultura, a fio da sepultura Nada vai me parar Eu tenho um Deus, que foi crucificado Ele sabe por mim E eu desfavio o poder e o amarecer Eu tenho Deus Eu tenho Deus Todo Deus se fica bem, esteve comigo E o poder e o poder e o seu espírito Nada vai me parar Eu tenho Deus para vocês Eu tenho Deus Eu desfavio o poder e o amor 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 O meu Deus Eu tenho Deus Ele abriu a sua fé e o curo te deu vida Ninguém pode te parar Aleluia Esse é o meu Deus 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 que você serve Todos os dias da tua vida Esse é o meu Deus Dá um pauzinho aqui galera Já já Eu volto de novo aí Chegando na cidade aí Tem muito trânsito aqui Fui Esse é o meu Deus 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 Aleluia Aleluia O que eu sou Hoje eu tenho vida E muito mais Tenho além daquilo que vencei Hoje eu tenho vida Tenho além daquilo que sonhei Hoje eu tenho vida E muito mais Tenho além daquilo que vencei Água me batido Pra não sair Mudar o meu ser Restaurando todas as promessas Que o Senhor me fez Ao que estava abatido Sua força retornou E ao que estava caído Sete vezes levantou Hoje eu tenho vida Tenho além daquilo que sonhei Hoje eu tenho vida e muito mais Tenho além daquilo que vencei Hoje eu tenho vida Tenho além daquilo que sonhei Hoje eu tenho vida e muito mais Tenho além daquilo que vencei Avalia seu peito com meu Deus E me faz andar pelo que já alcancei Hoje tenho um novo coração de recebido, Pai Tudo se fez sobre e nunca mais eu vou Olha pra trás Aleluia! Hoje eu tenho vida Tenho além daquilo que sonhei Hoje eu tenho vida E mais, tenho além daquilo que pensei Hoje eu tenho vida Tenho além daquilo que sonhei Hoje eu tenho vida E mais, tenho além daquilo que pensei Hoje eu tenho vida 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oi, galera. Chegamos em Monte Verde, hein, galera? Estamos chegando agora, hein? Graças a Deus. Vamos conhecer a cidade aí, hein? Oi, filho. Roda aí, ó. Tá arranha a decidir, hein? É por aqui, hein? A 300 metros, vire à esquerda na rotatória e vire à direita. Olha aí, galera, Monte Verde, Minas Gerais, hein? Gente, tá cheio de gente, é por aí que entra, mas tem gente na frente, né? Olha o avião, ué, você vê? Olha, trem. Ei, Jonas está perdendo, não está nem vendo. Jonas? Oi. Que ótimo. Jonas? Olha, olha aqueles negócios que andam aqui, a pessoa vai passear. Olha, que legal, hein? Que legal, hein? Datashow, né? Vire à esquerda na rotatória e vire à direita. O mundo da roça, eles estão juntos. Vire à esquerda na rotatória e vire à direita. Nossa, agora vai ficar mandando aí, porque eu botei o endereço, né? Vire à direita na estrada. Porque eu botei o endereço aí que eu não conheço, né? Vou desligar ele. Pronto, galera. Peguei meu Monte Verde. Vamos ficar por aqui, hein? Porque a coisa a gente faz mais uns videozinhos aí, pá. Nas asas do Espírito de Deus. Vire à esquerda na rotatória e vire à esquerda. Nas asas do Espírito de Deus.